Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, foi pego pelos criminosos dentro de casa, no município de Rubiataba, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia. Imagens de circuito de segurança mostram a caminhonete branca sendo perseguida por policiais militares. O carro foi abandonado e dentro dele estava uma pistola descarregada. O corpo da vítima foi encontrado num canavial com sinais de execução. Horas depois, Laurindo Gouveia, de 21 anos, e Edivan Pereira, de 23, foram presos e confessaram o crime. Ele mesmo falou, a gente já encontrou a pistola sem munição e ele mesmo confessou ter efetuado 17 disparos de arma de fogo na vítima. No tempo que ele estava com a gente, eles falaram que adentraram a residência usando controles. Esses controles haviam sido deixados para eles em determinado local, então a gente já sabia que tinha participação de gente da casa ali fornecendo esses controles para eles. Para a polícia, os dois suspeitos confessaram que iriam receber 5 mil reais cada um pelo crime. A mandante seria a esposa da vítima. A investigação ainda apura se houve a participação de outras pessoas. A mulher teve a prisão decretada pela justiça. Eles eram pais de 3 filhos pequenos. A principal suspeita é que a mulher teria planejado o crime para ficar com os bens do casal e com o dinheiro do seguro de vida. Tudo indica que foi um motivo muito vil, né? Envolvendo a indenização do seguro e outros bens que eles possuíam. Obrigado. Obrigado.